E aí rapaz, ainda que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, Haliman Dirt, lançado no Brasil pela Galápagos, do designer Jean-Christopheer Bouillet. É um jogo de 1 a 5 jogadores e vai levar uns 60 minutos. E as mecânicas são forçar sua sorte, rolagem de dados, rolar, gerar, mover, se é o que isso seja, simulação, tabuleiro modular, movimento em grades, corrida, grid hexagonal, movimento com diferentes dados, ele pode ser jogado solo. Qual é a pegada do Haliman Dirt? Ele é o co-irmão do Haliman GT. São jogos de corrida de carro. Enquanto no 1 é uma corrida pra ver quem chega primeiro, no Haliman Dirt ele simula o rali tradicional. Aquele de, pô, tá no barro, de saltar com o carro, de passar por meio de árvore e por aí vai. E aí na questão de quem chega primeiro, na questão de quem consegue fazer o menor tempo, que é uma mecânica maneiríssima, que eu mostro no bloco 2 pra vocês. O que eu vou dizer é que me ganhou bastante esse esquema novo de como definir quem vence a partida. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um pão de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos transplanos de 10, 20 e 30 reais e fortalecer nossa criação de conteúdo e já participar do grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais. São 4 sorteios. Desconto na távula, desconto na gruda 3D e uma bolsa da turno zirada pra você poder carregar seus jogos. Então vai lá no PicPay, fortalece a criação de conteúdo do Aftermath e participe de sorteios. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar com toda a tranquilidade do mundo. A Márcia vai embrulhar seu jogo com carinho e segurança pra despachar pra todo o Brasil. Há turnos que tem 3 modelos de bolsa pra carregar seus jogos com segurança pra onde você for. E uma dessas bolsas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivos pra tacar no Meeple e deixar teu Meeple mais bonitão. Então tem um monte de jogo feio aí que agora vai ficar bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. E a gente vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Como é que funciona o jogo? Vai definir quem é o primeiro jogador. Lembrando que é um jogo de rali. Então não é pra sair correndo todo mundo junto, né? Vai ter uma composição de turno diferente que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. Então o primeiro jogador definido, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui no seu cartão do carro pra saber quais os dados que ele rola. Nesse cartão que eu já vi no jogo, a fase de asfalto e de neve, a gente não usa nele. É de expansão do jogo, beleza? A gente vai usar esse aqui, ó. Que é o de barro. Tem a configuração normal e a configuração pra quem tá abrindo a pista, né? O primeiro jogador a jogar, ele vai jogar dois dados laranja, que são mais difíceis. Ó, o dado laranja, ele tem duas exclamações. Por quê? Tematicamente é como se ele estivesse limpando a pista, né? A pista tá cheia de barro de pedra, ele tá vindo na frente, é mais difícil e ele vai limpar pros outros. Os outros jogadores vão jogar dois dados brancos. O dado branco só tem uma exclamaçãozinha. Tranquilo? Lembrando que no jogo, quando você rola os dados, se você acumular três exclamações, o seu carro bate. Então, quanto mais exclamações, pior. Então, vamos lá. O primeiro jogador vai chegar, pegar os dados aqui. Os dados pretos são os dados das marchas, né? Ele vai botar marcha 1 aqui, marcha 2, né? Tem sempre que ir na sequência das marchas. 3, beleza? Pega aqui, quarta marcha. Aí eu tenho aqui, ó, a quinta marcha pra colocar aqui. Beleza? Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que chegou a curva. A curva diz qual é a marcha que você tem que usar pra poder passar ali. Se eu quisesse passar por aqui, eu teria que usar o dado de freio pra poder botar aqui. Porém, eu não tenho o dado 4 liberado. O 4 dado tá ocupado aqui. Então, eu não posso vir por dentro pra frear. Eu não posso colocar o dado 6 aqui e nem esticar a marcha pro 5 aqui por dentro. Eu tenho que derrapar. Então, eu vou optar por usar aqui a extensão da marcha branca que estica a marcha 5. E qual é a parada? Quando eu escolho vir aqui por fora, o meu carro vai derrapar. E quando ele derrapa, ele tem que derrapar até o final da curva. Eu não posso fazer a primeira derrapando e depois mudando pro 4 e saindo reto. Se eu escolher derrapar, é derrapando na curva inteira. E antes e depois da curva, tem esse tracejado aqui. Esse tracejado significa que quando eu chego nesse espaço, eu posso optar por já virar o meu carro nesse espaço ou nesse espaço. O porquê disso? Num primeiro momento, é pra você poder gerenciar os seus dados. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê de gerenciar o dado, que é muito importante a marcha final da sua jogada. Então, eu posso gerenciar de acabar aqui ou acabar aqui, dependendo dos meus dados, ou até mesmo pra fechar o próximo concorrente. Ele não pode passar por aqui se eu já estiver deslizando. Beleza? Então, eu vou deixar aqui, ó, separado os dados e meu carrinho quieto aqui. Quais são as formas de rolagem? Eu posso rolar um dado por vez ou todos os dados juntos. Qual é a vantagem e desvantagem disso? Quando eu rolo os dados separado, eu posso parar de rolar a qualquer momento. A regra do jogo é simples. Se você tirar três exclamações, seu carro bate. Então, se eu rolar o primeiro dado, ok. Se eu rolar o segundo dado, sai uma exclamação. Se eu rolar o terceiro dado, sai a segunda exclamação. Eu posso optar por não rolar mais dados, parar o meu carro no terceiro dado e ficar quieto ali. Porque se eu continuar rolando e sair uma exclamação, o meu carro vai bater no tile que eu tirei o erro ali. Que ele chama de fora de controle. Agora, quando você rola tudo junto, você não tem essa opção de escolher. Ou seja, se você rolar tudo junto, sai três exclamações, o seu carro bateu e é um abraço. Mas qual é a vantagem de você rolar tudo junto? Quando você rola todos os dados ao mesmo tempo, você vai ganhar esses marcadores aqui. Esses marcadores vão diminuir um segundo no seu tempo total no final da partida. E você pode, durante a sua corrida, utilizar esses marcadores para anular a rolagem de um dado. Então, por exemplo, eu estou rolando tudo bonitinho aqui. Chegou no quatro, sai uma exclamação. Chegou no cinco, sai outra exclamação. Eu tenho mais dois dados para rolar. Vamos supor que eu tenho aqui quatro menos um para poder utilizar. Eu posso gastar um dado menos um. Aqui é um dado. Eu posso gastar um marcador de menos um para não rolar esse dado. E posso gastar dois marcadores para não rolar o próximo dado. Beleza? E eu trago o meu carro até aqui de boa. Isso, obviamente, se eu for rolar um dado por vez. Rolar tudo junto não tem como. A vantagem de rolar o dado separado é que você pode parar e usar os marcadores de menos um para não rolar os dados. Então, eu vou pegar aqui os dados todos e vou rolar todos eles de uma vez só. Não vou rolar individual, né? Como a gente brinca quando faz live do Aftermath, aqui tem coragem. Então, eu rolei aqui, ó. Duas exclamações. Por pouco eu não bati. Beleza? Então, o meu carro, ele sai daqui e vem até aqui. Sem problema algum. E eu vou pegar um marcadorzinho de tempo para cada dado que eu rodei. Eu rodei, eu rolei aqui sete dados. Eu vou pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete marcadores para mim. Depois que o primeiro jogador jogou, como é que funciona a composição de cada rodada, tá? O jogador 1, ele vai jogar primeiro a primeira rodada. Eu jogo aqui. Acabou a primeira rodada. E lembrando, né? Ele acabou com a marcha cinco. Eu esqueci de falar aqui. Você pega uma carta de cinco para saber qual foi a marcha que você pegou e quanto tempo você levou para cumprir. Quinze segundos aqui. Beleza? A rodada dois vai ser o jogador 1 jogando de novo e depois joga o jogador 2. Então, o jogador 1 vai rolar aqui de novo. Então, vamos supor que ele vai chegar, vai botar aqui. Ele está na marcha cinco. Ele vai pegar o dado de cinco, colocar aqui, né? Para manter o cinco que ele está correndo ali. Lembrando que a próxima curva é quatro e três. Ele pode colocar aqui, ó, quatro. Esticar o quatro até aqui e colocar o três por dentro. Para poder vir parar aqui. Aí ele rolou tudo bonitinho. Pá! Acabou aqui o carro dele. Fez isso, vai jogar o segundo jogador. Se você estiver jogando em quatro jogadores, a rodada três, o jogador 1 joga de novo, o jogador 2 vai jogar de novo e só depois o jogador 3. E na quarta rodada? Joga todo mundo. Joga primeiro o jogador 1, depois o jogador 2, depois o jogador 3 e depois o jogador 4. Isso é feito por quê? É difícil de embaralhar os carros durante a corrida. Que nem no Hallyman GT. Beleza? E esse jogo é um jogo de tomada de tempo. É de rally. Não é sobre quem chegar primeiro lá, né? É quem pegar menos pontos, né? De tempo, né? Quem conseguir fazer mais rápido o circuito. Entendido isso, vamos conversar sobre o seguinte agora. Vamos supor que o meu carro bateu. Quando ele bate, eu pego os dados que eu tinha, a loco e aonde eu ficar, a última exclamação. Então, por exemplo, vamos supor que eu bati e coloquei assim, ó. Beleza? Bati nesse tile aqui. Esse tile é cor amarela. Quando eu bato, eu venho aqui, pego uma carta de acordo com a velocidade que eu tava. Vamos supor que essa velocidade aqui, ó. Vamos supor não, né? Esse dado aqui é o 4. Então, essa aqui era de velocidade 4. Eu pego uma carta de velocidade 4 e viro ela. Por quê? Porque agora eu tô na marcha a zero, tomei um minuto de penalidade, porque o meu carro bateu, perdi o controle. E eu vou ver aqui o que aconteceu. O tile é amarelo, tá vendo aqui? O amarelo significa pegar só uma punição. Uma punição é eu ver aqui no saco. Pego aqui o saco, ó. E abre a punição. Bandeira verde. A bandeira verde não tem efeito nenhum. Você continua jogando normalmente na próxima rodada, porém você sai da margem a zero. Porém, existem outras penalidades, como por exemplo, ó. Eu perco um dado vermelho, ou seja, eu não freio mais. Eu perco um dado preto de marcha quando eu for alocar. Não é uma marcha específica, tá? Você simplesmente coloca um dado preto a menos. E aqui eu escolho perder um dado branco ou um dado laranja, dependendo da situação. Agora sobre os tiles diferentes. Esse tile aqui tem o esquema do atalho. O que significa isso? Os carros podem parar aqui e passar por aqui e ir embora. Lembrando que isso tem uma certa vantagem porque aqui por dentro é 3 e aqui é 4. Eu posso passar mais rápido por aqui. Porém, quando eu passar por um atalho, aí você vai tirar a marcador daqui. O que significa isso? Vou mostrar já o que nos tem aqui. Se der ok, nada acontece. Esse menos 1, você vai colocar na curva e todo mundo que passar aqui agora vai ter que estar na marcha uma abaixo. Então aqui em cima é 3, aqui é 4, aqui é 2 e aqui é 3. Por quê? Tu cagou aqui a curva. Tu botou um monte de pedra. Então tá mais difícil de passar ali. É a melhor situação, né? Porque tu passa pelo atalho e não acontece nada contigo e tu anda sacaneia que vem atrás. E a outra opção é igual a outra, que você perde um dado laranja ou um dado branco. O próximo tile diferente é o tile de salto. Que é o quê, né? Que tem uma rampinha aqui. O teu carro vai passar por aqui, ó. Vai pular. O que significa? Se você passar na marcha, ou seja, se você botar aqui 3 e te dar de brinde um espaço extra. Então você não gasta dado aqui, já bota no próximo, teu carro vai pular direto pra lá. Se você colocar uma marcha 4 aqui, beleza. Tu vai andar um espaço a mais. Teu carro vai chegar e vai direto pra cá, ó. Você vai chegar, vai pular dois espacinhos. Vai economizar um tantão com o seu dado. Porém, quando você rolar esse dado, se sair uma exclamação, meu cupad, teu carro perde o controle. Aí tu vai ver qual é a cor do tile, pegar a cartinha da marcha e ver qual é a punição. O que não pode acontecer aqui é você botar uma marcha 5. Se você botar uma marcha 5 aqui, o teu carro vai capotar. Então não coloca a marcha 5 aqui pra tu não sofrer o probleminha. Quando você cruzar a linha final, você vai pegar todas as suas cartas de marcha, né, porque cada vez que você rolou, que você terminou com uma marcha, você pega aqui a sua carta e soma o tempo. Por exemplo, vamos supor que a minha situação final é essa aqui. Eu terminei com uma carta de 2, de 4, de 6 e de 5 e com 3 marcadores de menos 1. Então aqui, eu fiz 40 segundos, mais 20 segundos, 60 segundos, mais 10, 70 segundos, ou seja, 1 minuto e 10. E aqui mais 15 segundos, 1 minuto e 25. Eu desconto 3 que eu acabei com o bônus aqui, eu tenho 1 minuto e 22. Foi o tempo que eu levei pra fazer esse trajeto. Todos os jogadores vão medir isso, quem tiver o menor tempo ganha esse circuito aqui. Lembrando que o jogo pede pra você fazer 3 corridas e quem tiver o menor tempo total das 3, vence. Lembrando, vai mudar quem começa, quem fizer o menor tempo, começa na próxima e assim por diante, tá? No final, quem tiver menos tempo ganha a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Rallyman Dirt pela primeira vez? Se liga só, não importa se você já jogou o Rallyman GT ou não, tá? Vamos supor que é a primeira vez que você vai jogar algum dos jogos do Rallyman e vai ser o Rallyman Dirt. O jogo, você ganha se você fizer menos tempo. E esse menos tempo vem pela marcha que você termina a sua rodada. Tem gente que acha que é o seguinte, beleza, então eu vou fazer aqui várias jogadas terminando em marchas altas pra ganhar só carta com número baixo de minutagem. Só que vai ter um problema, quanto mais tempo você levar, mais jogadas você vai fazer, mais cartas você vai ter que pegar. Então pra você que é novo, não fica de olho grande em sempre pegar cartas altas pra fazer um tempo baixo. Otimize a pista, use a pista, porque se você fizer em menos jogadas, você recebe menos carta. Recebeu menos carta, faz um tempo melhor. E sempre que possível, rola tudo junto, você ter esses segundos descontados no final, faz diferença absurda. Eu ganhei a partida que eu joguei com a galera por causa disso. Porque eu arrisquei, eu tava atrás, eu tava em segundo quando acabou a primeira prova. Quando eu parti pra segunda prova, eu fui arriscando, ou seja, eu sentei o pé pra poder ganhar segundos e poder chegar no final. Então a minha dica é essa, force a sorte quando você for rolar poucos dados pra conseguir os segundos de desconto e otimize a pista. Tá? Não vai nessa de fazer várias jogadas com números altos pra ter sua carta com número baixo de minutagem. Beleza? Cai pra dentro. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8.2. Gostei absurdamente do Honeyman Dirt. Ele consegue ser a mesma coisa que o outro jogo é, só que diferente. Sacou? A mecânica básica é a mesma, de alocar os dados, de forçar a sorte, beleza. Só que acabou aí. As curvas tem mecânicas diferentes, tem os atalhos, tem os saltos e a tomada de tempo é sensacional. É uma outra pegada, tá? É uma outra pegada. Quem acompanhou o Aftermath durante a pandemia a gente jogou muita versão digital do Honeyman GT lá no Board Game Arena. E é uma corrida pra ver quem chega em primeiro. Às vezes um cara dispara, é quase que impossível pegar esse cara de novo e ele vai ganhar a partida. Ainda mais quando você pega os raios, né? Você tem a cacetada de raio, fica impossível você falhar ali num rolamento de dados, porque você vai usar aquele raio pra otimizar a sua jogada. No Honeyman Dirt, não tem o raio, mas tem um desconto de segundo. E isso faz a diferença. Você vai estar sempre ponderando. Vou gastar isso aqui pra diminuir segundos lá na frente ou pra não rolar esse dado? Você sempre vai fazer essa conta. E isso me ganhou. Eu gostei muito de como o jogo mede isso, de como ele faz esse esquema de que acabou na marcha maior, ganha menos minutos, os desafios da pista, quem viu o bloco 2, pô, o lance do atalho é maneiríssimo. Você pode passar pelo atalho, pode quebrar uma roda porque tu pode bater numa pedra ou tu pode pegar e sujar a pista principal e dificultar pra quem vai atrás. Achei isso sensacional. Achei muito bacana. E eu sou aquele cara que sempre fala que ah, calma, não se preocupa com as expansões e tal. Bem, agora uma história triste. A gente na Fiel pegou esse jogo no financiamento coletivo e obviamente devolvemos porque veio por DHL de novo, cobraram 1.800 reais pra entregar, além de tudo que já tinha sido pago. Não tô reclamando de pagar imposto. isso foi uma taxa que a DHL cobrou extra de 1.800 prata e devolvemos o Honeymoon Dirt que tinha sido comprado pelo financiamento coletivo. E lá já vinha as expansões. As expansões é de neve e é de asfalto também com carros diferentes e tal. Eu fiquei de olho grande nisso. Então, eu que sou o cara que sempre fala pra tu relaxar com relação às expansões, eu gostaria muito de ver a Galápagos trazendo essas expansões por causa que tem desafio, tem quantidade de dados diferentes. Se no jogo base você já tem diferença de dados, se você tá abrindo a pista ou jogando depois do primeiro colocado, imagina com a neve e com outro tipo de superfície. Eu quero muito conhecer essas outras formas de você poder correr no Haliman Dirt, que me ganhou muito nota 8.2, muito satisfeito com o jogo. Posso até dizer que eu prefiro mais ele do que o Haliman GT, porque no GT às vezes o cara abre e aí não tem mais como pegar. Se o cara tiver uma porrada de raio ele vai otimizar e vai cancelar os dados que puderem dar erro e ele vai na ponta dos dedos ali levando o carro. No Haliman Dirt, cara, você pode quebrar a cara na primeira e depois na segunda tu parte pra dentro e conseguir tirar essa diferença. Gostei bastante do jogo, vale muito a pena ter na coleção se você é fã de jogo de corrida vai procurar o Haliman Dirt. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha na confiança. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o jogo e fortalecer o Aftermath. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.